O governador Eduardo Leite e parlamentares de vários partidos das bancadas federal e estadual se reuniram para discutir as principais demandas do Rio Grande do Sul. Porque a população é a mesma para a qual nós governamos. Não existe, eu sempre digo, uma população federal, uma população estadual, uma população municipal. A população do governador, a população da Assembleia é a mesma. É a mesma destinatária final. E nós dividimos o poder entre instâncias e entre esferas de governo mas temos o mesmo destinatário final. O principal assunto debatido na reunião, que aconteceu na Assembleia Legislativa, foi a estiagem. De acordo com a Defesa Civil, 52 municípios estão em situação de emergência no Estado. A situação tem se agravado muito. Eu diria que hoje é desesperadora a condição, principalmente os nossos agricultores estão perdendo muito. Nós temos que ter aí a ação, principalmente o governo federal, em cima do financiamento. O governador já esteve em Brasília com a ministra, tem uma reunião marcada para amanhã. Então, esse é um assunto que nos preocupa muito. Portanto, nós montamos um comitê, um grupo de secretários, secretaria de obras, secretaria de agricultura, secretaria de governança, coordenado pela nossa Defesa Civil, para identificando em cada um dos municípios as comunidades que mais urgentemente necessitam de percuração de poços, de caixas d'água para armazenamento de água. Durante o encontro, também foram discutidos temas como a Lei Candir e ações que promovam ganho de competitividade. O governador destacou o trabalho dos deputados em prol da duplicação da BR-116 e também enfatizou emendas destinadas pela bancada federal à segurança pública e a obras de acessos asfálticos. Leite também fez um panorama das ações desenvolvidas no enfrentamento ao coronavírus, mesmo que nenhum caso tenha sido registrado até o momento aqui no Estado.